Melhores cartas bugadas, baratas e preço médio do FC Mobile, já deixa seu like aí para ajudar. E se inscreve também, vou deixar uma meta de 100 likes para esse vídeo, será que conseguimos? Só depende de vocês. Agora sem enrolação, vamos lá. Uma carta bem completa, e que não vejo muitos usando, é essa cartinha do Talisca. Ele tem 4 de perna ruim, tem fôlego ótimo para centroavante, sabe driblar bem, e tem ótimas finalizações. Uma ótima opção. Agora temos o Lúcio, esse daqui vocês já conhecem. Ele é um dos melhores zagueiros baratos para upar, ele fica monstro, tem defesa boa demais, é aquele zagueiro mais veloz e forte. Agora uma carta que normalmente eu não costumo trazer, e ele é o Mitoma. Uma carta focada em dribles e agilidade, para quem gosta de utilizar esses recursos, ele é a escolha perfeita em questão de ser barato. Próximo é o Sindolf. Esse aqui há uns dias atrás estava por 2 milhões, agora está por 900 mil, ou seja, abaixou de preço demais, e é uma chance para você colocar no time, bem completo mesmo. Agora um volante para quem gosta da formação 4-3-3 defensiva. Essa carta é muito boa, poucos usam ele, mas sim, asseguro que ele rende bastante com uma formação de dois volantes, ele é bem defensivo em marcação. Agora temos o melhor atacante custo-benefício, tanto em fintas, fôlego, perna ruim e boa, estatísticas do cara é sinistra, ele upado é a melhor escolha que você possa fazer, muito bugado. E meus amigos, que zagueiro brabo é esse daqui hein, ele tem 97 de velocidade, é extremamente rápido, além disso tem um controle de bola absurdo, arrisco a dizer que é o melhor zagueiro desse tema de agilidade, simplesmente perfeito. E agora temos o rei do x1, simplesmente o Dembele, esse aqui tem de tudo, fintas, 4 de fôlego, 5 de perna ruim, chuta com as duas pernas, corre, finaliza bem, dribla bem, a carta dele é extremamente absurda. E galera, quero pedir ajuda de todos vocês, infelizmente o cabeça FC perdeu algumas coisas, devido a alta chuva na cidade dele, então quero pedir ajuda de vocês, com uma contribuição de qualquer valor de dinheiro. Vamos ajudar ele nesse período de dificuldades enfrentadas pelos moradores de lá, passem, no link fixado para entender.